Quando Ficar cinzento Os minutos um tormento Me liga que eu vou Quando Quiseres um ombro amigo Tu podes contar comigo Me liga que eu vou Procura Na tua agenda o meu nome Marca por favor No telefone De manhã à noite Quando for Procura Eu vou passar a noite Acordado Vou atender E vais ouvir do outro lado Alô Daqui fala o teu grande amor Quando Quiseres desabafar Ou alguém Para te abraçar Não liga que eu vou Quando Sentires um vazio E o coração Ficar frio Não liga que eu vou Não liga que eu vou Quando Na tua agenda Na tua agenda o meu nome Marca por favor No telefone De manhã à noite De quando Quando for Procura Eu vou passar a noite Acordado Vou atender Vou atender E vais ouvir do outro lado Falou Daqui fala o teu grande amor Procura Procura Na tua agenda O meu nome Marca por favor Marca por favor No telefone De manhã À noite Quando for Procura Eu vou passar Eu vou passar a noite Acordado Vou atender E vais ouvir do outro lado Alô Daqui fala o teu grande amor